O que penso dessa vida, preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso fuss dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Transcrição e Legendas por Query